E, portanto, é esta palhaçada, não é? É esta palhaçada. A juíza manda reclusos comerem na sala de audiência e deixa guardas sem almoço. Resumidamente, do conteúdo da notícia percebe-se que os reclusos já tinham 20 refeições preparadas no estabelecimento prisional de beija, uma vez que esta sala de audiência não possui calabou-los para os reclusos comerem. Mas a juíza, ao tomada hora, mudou os planos, disse que, como só dispunham de 30 minutos, que os reclusos comiam mesmo na sala de audiências e os guardas, feitos empregados de refeitório, serviriam às refeições ao mesmo tempo que exerciam vigilância sobre os senhores bandidos, os senhores criminosos. E, portanto, é neste termo que são tratados os profissionais das forças de segurança como empregados de refeitório e depois foram almoçar dois à vez durante a tarde. Que maravilha, não é? Deixámos os profissionais de segurança sem almoço e eles a servirem o almoço aos senhores criminosos. Juíza incompetente.